No BDP Responde de hoje, vamos falar sobre o Júnior Violeta, meja alerta para a violência contra a pessoa idosa. O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, por meio da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, inicia a campanha para conscientizar a população sobre a importância do combate a essa violência que é cometida contra as pessoas. Idosas, lugar que todos nós estaremos um dia, se Deus quiser, né Débora? Afinal de contas, ninguém quer morrer cedo, nem jovem. O idoso é o caminho para todos nós, ser idoso. Exatamente, Priscila. A gente é a nossa meta, né? A gente quer chegar a essa idade aí, mas já avançada, com bastante saúde, claro, e tendo os cuidados da nossa família, mas nem todo mundo tem isso. Então, para conscientizar a população e também evitar que esses idosos acabem sofrendo violência, tem essa campanha aí, como você citou, que ela marca, ela começa, ela é em alusão ao dia 15 de junho, que é considerado o dia mundial de conscientização contra a violência, sobre a violência contra a pessoa idosa. E aí, por isso, esse Junho Violeta, essa campanha aí de conscientização em todo o Brasil. E aí, para a gente entender um pouquinho melhor sobre essas questões da violência, o que é violência, o que é considerado violência, quais são os tipos, como denunciar, a gente conversa agora com o Américo Leal Filho, ele que é vice-presidente da Comissão da Pessoa Idosa da OAB. Américo, bem-vindo ao Bom Dia Pará. Eu já começo te perguntando o que é considerado violência contra o idoso. Pois é, bom dia a todos. O que pode ser considerado violência contra a pessoa idosa, em princípio, é a violência física e psicológica. As agressões físicas, as agressões psicológicas, do tipo ofensas, abandono, é muito importante ressaltar isso. Só que também nós temos a questão financeira, privar o idoso do dinheiro que ele recebe a título de aposentadoria, ou qualquer outro valor que ele recebe, a violência social, que é denegrilo perante a sociedade pelo fato de ser idoso, não por características outras pessoais, e a violência institucional, que é quando o Estado deixa de prover assistência social necessária, além disso, também estrutura necessária para que seus direitos sejam efetivados. Américo, tu já fizeste um apanhado geral de quais são os tipos de violência, mas muitas vezes essas violências não são únicas. O idoso acaba não sofrendo maus-tratos, não sofrendo só agressão física, mas também vem muito acompanhado também, principalmente, da violência financeira. Explica de que forma essa violência, essas violências, na verdade, elas são relacionadas. Pois é. Pode parecer um pouco extremo, até os exemplos que eu darei, mas essas violências, normalmente, elas podem vir em conjunturas, tá? Por exemplo, na questão da violência financeira, pode vir acompanhada de uma violência psicológica, uma chantagem, pode vir através de uma ameaça física, que é a violência física junto com a financeira, pode haver uma violência financeira em conjuntura com a violência institucional, em que o Estado priva o idoso da sua aposentadoria, ou então não oferece auxílio a ele quando ele entra em superendividamento, que é também um fator real para todos nós, só que, especialmente em relação à pessoa idosa, devido à nova lei do superendividamento, tem um agravante, então tudo isso deve ser considerado. A violência contra a pessoa idosa, ela pode ter esses cinco tipos básicos, mas ela não se restringe apenas a essas cinco caixas. Ela pode vir de formas, infelizmente, muito criativas. O que poderia ser considerado, Américo, uma violência financeira? Tu pode exemplificar para a gente? Posso sim. Por exemplo, aquele familiar que pede empréstimo consignado na aposentadoria do idoso, do avô, da avó, da pessoa que cuida, ameaça fisicamente, ou então faz uma chantagem, utilizando fatores de infância. Outra violência financeira, quando o idoso, sem querer ou sem conhecer totalmente os fatos, ele acaba contraindo uma dívida a título de consignado, ou então cai em um golpe, não há um assistencialismo, uma forma de acolhê-lo naquela pretensão de obter a restituição daqueles valores por parte do poder público. São diversas as formas de violência financeira. Infelizmente, ela também está muito sujeita a essa criatividade. A gente reforça também que essa questão do empréstimo, ele não é ilegal, mas desde que seja usado para benefício do próprio idoso, obviamente. Priscila, tem uma pergunta no estúdio para a gente? Débora, é uma colocação porque quando se fala em violência contra o idoso, assim como a violência sexual contra crianças e adolescentes, muitas vezes o próprio agressor é o integrante da família, é alguém próximo a essa pessoa. E a dificuldade do idoso em perceber também que está sofrendo esse tipo de violência, então, que sinais ou quais as colocações para que o idoso ou quem cuida dele ou quem está nesse círculo dele pode observar para que esse idoso não venha a sofrer ou se sofrer, qual caminho seguir? Quais são esses sinais, Américo? Olha, os sinais normalmente, eles vêm no comportamento. Como toda pessoa, independente da faixa etária, nós quando nos encontramos aquados, os sinais físicos, por exemplo, agressividade, sensações de paranoia, que não são necessariamente relacionadas a doenças mentais, mas sim meramente comportamentais. A violência no ambiente doméstico é muito difícil de ser detectada e mais difícil ainda de ser provada. Porém, com uma avaliação profissional adequada, o idoso, sim, ele tem a confirmação da existência dela. E, só apenas para ressaltar, a violência realizada pelos familiares é uma das piores que pode ocorrer, porque o idoso, ele se apega muito a pessoas conhecidas, de confiança. Então, se ocorre uma violência por parte de um familiar, ele também, normalmente, vai evitar que esta pessoa, inclusive, seja punida por amor. Isso é algo que nós vemos muito no atendimento de lá do OB. Está certo, Américo. Muito obrigada pelos teus esclarecimentos e pela tua participação aqui no Bom Dia Pará. Então, resta aí a quem ama esse idoso ficar atento a esses sinais. Sempre muito importante. Porque, olha, os dados aqui, de acordo com o painel dos dados da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, só nesses primeiros cinco meses de 2023 já aumentou em 97% o registro de violação dos direitos desses idosos. Então, é importante denunciar, é importante entrar em contato, procurar os direitos desse idoso e fazer aí o que a gente gostaria que fosse feito com a gente se a gente estivesse no lugar desse idoso. O canal de denúncia é o Disque 100 e ele funciona 24 horas, todos os dias, ininterruptamente, e também um 190 em casos de flagrante. Volto com você, Priscila. Muito obrigada, Débora. A gente reforça o 100, o Disque 100, que é o canal de denúncia. Para você, inclusive idoso, se está percebendo que está sofrendo algum tipo de violência psicológica, física que seja, que é muito mais fácil de se materializar, você mesmo pode fazer a denúncia e solicitar que uma equipe da polícia faça essa investigação para que você possa se proteger, mas o ideal é que seja o mundo perfeito, que nessa fase da melhor idade, que os idosos recebam carinho, tranquilidade e amor nessa fase da vida.